Eu não sei, cara. Esses horários não jogam. Eu não sei, cara. O pessoal achar que... Não saber a hora de parar. A hora de sacar. Tira de um pra pagar o outro. Bem desse tipinho. Cê tá ligado. Por isso que cassino, cara. Você tem que entrar com dinheiro que não vai te fazer falta se perder. Aí... Aí deu um negocinho. Já pagou uma brincadeira. Deu bom, deu bom. Vamos vazar fora. Soltou o kitute pra nós. Casamento do barão do agro. Foi um que esgartou milhões? Casamento da fia do barão? Ou é do barão? 37 real. Passo... Passo hoje é jogo de azar. Fake ainda. É bem que não gosto. Passo hoje. Eu não entendi, Jéssica. Passo hoje é jogo do azar. Fake. Ainda bem que não gosto do dinheiro. Pra que você não gasta o dinheiro. Eu não consegui descifrar a mensagem. Mais de 15 mil no casamento. É... O agro não para, né? Eu ganhei 18 mil no começo até hoje nos jogos. Mais pobre. Você tá ligando? Eu investi em algo. Aí gasta tudo. Aí comprei todas as minhas ferramentas. Se precisar, me sobrou uma grana. Ó, aí... Olha. Que que paga... Eita misericórdia, rapaz. Que que forrou aqui, mano? Olha lá. Mil e duzentos, meu filho. Que delícia. Ah, e você fez um negócio sábio, hein, Paulo? Negócio do cascino é isso. Indicado, ganha mesmo. Que é mentira. Só que ganha vocês. Nós só perdem uns trouxas. Indicado, ganha mesmo. Não, Jéssica. Também não é assim, não, pô. Não, aqui eu não faço esse tipo de conteúdo, não. Aqui na minha live não tem esse negócio de E aí, galera, a plataforma tá apagando, tá forrando tudo. Não, aqui não tem isso, não. É, ela tá revoltada. Uma coisa é certa, quando você joga e perde Mais você começa a entender onde jogar e quando jogar Uma hora vai ganhar O negócio é o que você vai fazer com se ganha Manter a cama e sacar ou devolver É, meu filho Vem desses negocinho Se não ficar ligeiro É foda. Mano, o foda é que tipo assim A pessoa que tá iniciando Ela, sei lá Bota 20 real Ela vai lá e mete os 20 real num jogo só, mano Aleatoriamente Aí é difícil, né? Aí é complicado Passo hoje, tenho certeza que tu viu A passo na Globo Tem trouxa Ele que acredita Passo? Mas o que que é passo, Jéssica? Eu não conheço Eu não assisto TV, Jéssica Televisão hoje em dia Só destrói a cabeça do povo Meu dano é com meus pais aqui Quando botam em jornal Mostra merda Só gente morrendo E roubo E sei lá o que, velho O pior conteúdo que existe Porque notificou esse cara pra mim Olha, Sandro Seja bem-vindo, meu parceiro Você acabou de ganhar uma banca De 900, 900 Só manda a mensagem ali Bem ali A única coisa que eu acho errada É tipo Quem divulga as plataformas em live O cara já coloca Giro de 500 Aí nós vai Coloca 500 Fazer uma Leva tudo Ela quer dizer Passou na Globo Ah, tá Nossa, mas não Rapaz Assisti Globo hoje em dia Falar pra você, viu Passou no Globo Repórter Jogo do Tigre Ah, saquei Aí, bateu um bonuzinho Não fecha isso não Pelo amor de Deus Por favor Obrigado Boa noite Boa noite, Wander 100, 200 Esse mesmo, parceiro Ai Ai, 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 ai Ai, linksão nos comentários E ai, 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 ai a